Essa pessoa que vocês vão ouvir agora é o primeiro. O primeiro filho de Valdique Soriano. Seu nome, Valdemar Soriano, hoje com 52 anos de idade. Esse homem que vocês estão vendo só foi realmente ter o convívio com o pai depois dos seus quase 30 anos de idade. Ele é o filho mais velho de oito irmãos. Daqui a pouco vocês vão ver aqui no nosso domingo show a última letra, a última composição que o Valdique antes da morte compôs. Cantou, mas não gravou. É a cara do Valdique. Vocês vão olhar agora para o Valdique Soriano. Vocês vão olhar agora para o Valdique Soriano. É inacreditável como que pai e filho, que apesar de não terem vivido uma vida juntos, mas foi ele que no final da vida esteve do lado do pai com câncer. Vejam se não é o nosso Valdique. Vira, Valdemar. Seu nome? Valdemar Soriano. Filho de? Euripe de Svaldique Soriano. O maior cantor de todos os tempos. O Frank Sinata brasileiro. A saudade que você deixou aqui, É demais As lembranças que você deixou em mim Dói demais Eu compreendo Perfeitamente o teu choro Acabou Pela tua história não vivida com o teu pai Não consigo mais viver Sem seu calor Tudo aqui É solidão Por isso que eu escolhi falar com você Falei ao Valdemar que eu quero E sei que também o que você vai contar Tá muito tempo jogado aí dentro de você Muito Muito Você é a cara do teu pai Cara do teu pai Prazer Obrigado, Júlio Esse choro é do que? Saudade Emoção Cara Meu pai Meu pai era tudo pra mim, rapaz Tudo, tudo, Geraldo Eu podia perder meu pai De qualquer forma A menos do jeito que eu acabei perdendo Dói, 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 dói muito, dói demais É muita saudade de ter ele Muita tristeza por fazer ele não estar aqui com a gente Mas É difícil, é difícil Você é na minha vida o amor maior É a luz que ilumina o meu caminho Quantos anos você não conviveu com o teu pai? Não conviveu? Eu convivi com meu pai até os meus 32 anos, se eu não me engano Aí depois eu saí de casa E fui pro Espírito Santo Tentar a carreira como jogador Como goleiro de futebol Aí fiquei um tempo lá Mais ou menos 10 anos Aí tive problema de ligamento no joelho Parei de jogar Fui pra São Paulo Mas encontrava com meu pai De ano em ano Ano em ano Eu estava sempre me encontrando com ele Quer dizer, mas até os 32 anos? Eu convivia com ele Praticamente a minha infância toda com ele Praticamente Carinhoso Com a gente Brincava com a gente Eu me lembro como se fosse hoje Nadava com a gente na piscina Aquela coisa toda Mas depois com o passar do tempo Ele já Não era mais o pai Que a gente realmente tinha Entendeu? Devido a várias circunstâncias E... E fui... Quais circunstâncias? Até onde ele foi pai E por que deixou de ser pai? É... Porque na época Ele... Ele... Que foi o terceiro casamento dele Que o primeiro O primeiro foi com a dona A falecida Zelita Ela faleceu, né? Depois minha mãe Que é a Estela Que mora no Espírito Santo E depois Tem a Esther De Chiquichique Que é Mãe da Valquilda E da Valéria E depois a Valda Aí nesse relacionamento com a Valda No período No período Do relacionamento Antes Da gravidez Da filha da Valda Com ele Até ali Era um pai Praticamente Fora de sério Conosco Depois Com o nascimento Da Juliana E minha irmã Aí já se tornou Uma coisa completamente diferente Meu pai não discutia verbalmente Meu pai pegava e batia Meu pai pegava a cinta Tirava do corpo E batia na gente Pegava o chicote De couro de cabrito Que eu lembro até hoje E dava nas minhas costas Cansei de correr E subir em cima Do pé de mangueira Eu sabia que lá na mangueira Ele não podia subir Até hoje Eu com 52 anos Eu ainda sinto Falta do pai E nunca A macheza dele Matou ele Você não podia discordar De nada Por exemplo Se você falasse que Pai Hoje você não está bem Bota uma camisa diferente Aquilo ali Já era Uma coisinha Para uma briga Para uma confusão Todas as vezes Que eu estive perto Do meu pai Eu via coisas erradas E girava problema Para mim Você diz coisas erradas De Meu pai Em relação a empresários Em relação Aquelas pessoas Que o interesse Era sugar o Valdir Soriano Aproveitar Da situação O Valdir Soriano Está no auge Então eu vou aproveitar Vou pegar carona Com ele Seu pai foi roubado Muitas vezes Ele não via A mulher Não via Ninguém Eu não via Ninguém Era só ele Só ele Após a morte Após a morte Do teu pai A herança Nenhuma Dinheiro Nenhum Patrimônio Nenhum Casos Nenhum Meu pai Morreu pobre Meu pai Morreu pobre Quem é que pagou O enterro Do teu pai Pelo que eu sei E pelo que eu fiquei sabendo Foi Agnaldo Timóteo E eu fiquei sabendo Que quem ajudou Também foi a atriz Patrícia Pilar O que eu sei em relação A Patrícia Foi em relação A biografia Que ela fez com o meu pai O documentário O documentário Justamente O CD e o DVD Agora em relação Ao enterro Do meu pai Quem pagou Pelo que eu estou sabendo Foi o Agnaldo Valdemar No testamento O que os filhos receberam? Nada Nada Porque Na realidade não tinha nada A única coisa que nós ficamos Foi com direitos autorais Só que Até agora De 2008 Que meu pai faleceu Até O momento atual Nós só conseguimos receber 3.600 reais Cada filho Por que isso está parado? Está bloqueado? Está bloqueado Está sendo depositado Em juízo Ela fez o inventário A Valda A ex-esposa A ex-esposa Ok Ela é a inventariante Então ela arrumou A minha irmã tinha arrumado Desvogado Arrumou um desvogado De São Paulo Que foi justamente Quando saiu a primeira verba De 3.600 reais Só que aí Começou a ter uma briga Em relação A Valda E o advogado Porque a Valda Queria tirar O caso deste advogado Porque ela queria receber Mais do que Realmente Ela tinha direito Quer dizer Tudo parado Na justiça A questão Do recebimento Dos direitos autorais Para os filhos De Valda Dixoriano Parado O mínimo que for Tiver Porque isso aí É de direito nosso Sim Ajuda e ajuda muito Geral Você faz o que hoje? Hoje eu trabalho Com o poço artesiano De furar o poço? Eu faço o poço artesiano Eu praticamente O dia todo Sujo Cheio de lama É Isso aí São eu E mais dois Dois sócios Que é meu cunhado Graças a ele também Graças a isso Meu cunhado também Hoje eu tenho Uma profissão Porque foi ele Que me botou Para poder fazer Porque se não fosse Eu te digo uma coisa Se não fosse ele Ele Para poder Me dar essa profissão Me ensinar essa profissão Que os votos Já estão mais ou menos Há dez anos Desde que meu pai morreu Depois que meu pai morreu E se não fosse A minha sogra A minha mulher A minha sogra adulta Minha mulher Penha Eu não teria lugar Nem para morar Quem foi Quem foi Que fez você ficar Tão diferente Amor Você mudou demais Você não era assim 82 LPs Disco de vinil 700 músicas Compostas Onde eu choro De ciúme Silvia Perfume Todos eles Tiveram uma altíssima Vendagem Naqueles anos Garçom Amigo Apaga a luz Da minha mente Ele deixou algum imóvel Onde vocês falam Geraldo Olha Tem um imóvel Tem um terreno Rio de Janeiro Em qualquer estado Em qualquer estado Em qualquer estado do país Onde Valdir Soriano Deixou De propriedade E todo esse dinheiro É impossível Gastar todo esse dinheiro Com tantos anos De carreira Em relação a Seu pai não usava droga Então não foi com droga A única droga Que teu pai teve Foi a questão do álcool E a droga do comportamento Que era um mulherengo De primeira E ele realmente Deu muito dinheiro Para a mulher Que ele nem conhecia Muito Não só Para a mulherada Bebida Noitadas Mas também Para empresários Para amigos Que se diziam amigos Gente que até carro Ele chegou a comprar